Oi Moacir, é isso mesmo? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, estes dois acidentes aconteceram por volta das duas horas da tarde na BR-010, trecho este que passa ali pela capital Palmas. O primeiro acidente foi uma colisão traseira e como outros veículos acabaram ficando acumulados ali na vila devido a esse acidente, um outro acabou acontecendo. Provavelmente ele não conseguiu frear a tempo, não sabe o real motivo, mas acabou acarretando deste outro acidente também. De acordo com as informações, apesar das colisões, apesar dos impactos, ninguém ficou ferido. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, por causa deste acidente, o trânsito ficou lento no local até o fim da tarde e precisou do apoio da PRF e também da PM, que estavam ali até o finalzinho da tarde de ontem, controlando o tráfego ali daquele local em virtude deste ocorrido. É com você.